Menina Menina Morena linda do cabelo longo Me mostrou um sorriso e tirou meu sono Meu corpo colado ao teu batisteiro enlouqueceu Só derruba o boi na faixa se você ficar mais eu Menina, sua boca tem um gostinho de mel Que adoça minha vida e me leva pro céu Assim você pudesse ser minha pra sempre Menina, eu sei que você é a filha do patrão E se ele souber vai ser uma confusão Mas nada é igual ao amor da gente Eu sou vaqueiro, sou diferente De outros caras que você já conheceu Só ando a cavalo, eu não tenho carro Pra seu coração bom e vem ficar mais eu Vem pros braços do vaqueiro que eu lhe dou prazer Seu corpo combinou com o meu tchê-tchê-tchê Pra que mansão em carro se você é mais feliz na garupa do meu cavalo Vem, manina linda do cabelo Vem, manina linda do cabelo longo Me mostrou um sorriso e tirou meu sonho Meu corpo colado ao teu basteiro enlouqueceu Só derruba o boi na faixa se você ficar mais eu Tchau Amém